Os deputados da Comissão de Saúde Pública ouviram o diretor da Secretaria Estadual de Saúde sobre os investimentos no setor no último quadrimestre de 2012. A reunião aconteceu na sala de comissões da Assembleia e foi presidida pelo deputado Dr. Batista, que representa a Comissão de Saúde da Casa. O foco foi a apresentação de um relatório do terceiro quadrimestre da saúde no Estado. Cada quadrimestre tem que fazer uma apresentação para a nossa comissão, nossa comissão de saúde, que é composta com sete deputados. Realmente, os acontecimentos, os acontecimentos do Estado, como estão a situação em vários lugares na saúde, no que se diz no segmento do Vigia SUS, no que se diz no transplante de órgão, ou seja, como está a saúde do Paraná. Os números foram apresentados pelo diretor de saúde, representando o secretário, Michele Caputo. Entre os principais dados está a redução na mortalidade infantil em 3,47%, a redução de óbitos maternais em 53% e a ampliação de leitos de UTI. Na ocasião, também foi apresentado o orçamento para 2013, que contempla o maior volume de investimento no Estado, aproximadamente 300 milhões de reais. E ainda falando sobre este assunto, a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Planos de Saúde se reúne nesta terça-feira na sala das comissões. A CPI vai ouvir o presidente do Sindicato dos Médicos do Paraná, Murilo Rubens Sheffer, e o presidente do Conselho Regional de Medicina, Seccional Paraná, Alexandre Gustavo Bley.